Quem quiser uma cunzinha? Ah, você conhece desde criança? Ah, a Leide ia responder. Ah, sim, não. Ah, cunzinho. Aí a conversa vai desenrolar. Cunzinho, o que tu fala? Cunzinho? Cunzinho. 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 Tu fala cunzinho. 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 Cunzinho, o que tu fala? Cunzinho. Cunzinho. Nossa, eu nem sei. Nunca reparei nisso. Cunzinho. 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 Ah, eu falo cunzinho. É. É cunzinho. Cunzinho. Ah, tá. Meu Deus.